E o vídeo de hoje é apenas uma noticiazinha bem rápida pra vocês, quem aí já sabia que vai rolar uma super competição aqui no Brasil, tendo o embate dos supermans physics como Kaique Pro, Diogo Montenegro, Felipe Franco, Vinícius Matheus e muitos outros, além de férias internacionais como Anthony Gilkes e Fernando Tchala, esse será o Muscle Contest Brasil que será realizado no Rio de Janeiro. Se vocês querem saber mais detalhes sobre o campeonato em si, a gente já fez um vídeo sobre isso, a gente vai deixar aí no card e também no link da descrição, mas o vídeo de hoje é mais pra noticiar sobre o adiamento dessa competição e as nossas expectativas sobre isso. Pra quem não sabe, a Muscle Contest International, a organizadora desses eventos no Brasil, confirmou nessa semana que a competição que seria realizada em agosto foi mudada para o dia 21 de novembro, lá pro Rio de Janeiro. Isso porque as condições de saúde possivelmente não estarão estabilizadas até lá e muitos atletas brasileiros meio físico pro não estão conseguindo treinar por conta da pandemia. Pra mim, sinceramente, esse adiamento foi ótimo, né? Porque com essa nova data já temos novas sub-confirmações aí de atletas que vão poder competir lá. E na nossa postagem que a gente fez lá no Instagram, né? Sobre isso, o Eric já confirmou presença, o Heitor Galvão elogiou a iniciativa e possivelmente também irá vir competir e o Pedro Lima também pretende realizar o seu pró-debuto, né? Que é a estreia na Liga Profissional por lá. Então esses três atletas já se juntariam aos atletas já confirmados, né? Que são Felipe Franco, Diogo Montenegro, Kaique, Rey Fizik, Vinícius Matheus, Mike William, Anthony Gilks e possivelmente o próprio Chala, né? Porém, essa nova data pode trazer muitos outros meios físicos profissionais internacionais para o Brasil, pois o Mr. Olimpia também foi adiado e a sua nova data será nos dias 16 a 20 de dezembro. Ou seja, rapaziada, a Muscle Contest Brasil no final de novembro será um ótimo show para os atletas testarem estratégias de físico para subir algumas semanas depois já no Mr. Olimpia. Então pode anotar que daqui pra frente muitos outros atletas internacionais vão marcar presença no show do Brasil. Isso sem contar que os atletas brasileiros que estão sofrendo sem poder treinar direito, né? Porque as academias estão fechadas e etc. Vão ter mais tempo para se prepararem melhor para chegar numa condição boa, né? Uma condição diferenciada, que é o que os palcos da Miss Fizik Profissional exigem, né? Afinal, quem aí já viu que os caras estão chegando absurdos em volume e condicionamento? Mas e aí Boris, quem vocês acham que vai ganhar esse grande show? O adiamento foi benéfico para todos? Quais atletas internacionais vocês gostariam de ver em solo nacional? Por enquanto, né? A gente ainda acredita que o Kaique surge como favorito. Mas isso pode mudar com novas confirmações futuras. Por hoje é só. Esperamos que vocês tenham curtido o vídeo. Já vai deixando aquele like, sempre ajuda demais na divulgação. Se inscrevendo no canal, ativando o sininho sempre para receber nossos próximos vídeos. E comenta aí também suas críticas, sugestões e, é claro, sua opinião sobre o vídeo. Tamo junto e não esquece de seguir a gente lá no Instagram, arroba Brasil Bodybuilding News, onde soltamos essas e muitas outras notícias em primeira mão sobre o nosso querido esporte. Até a próxima. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho